CREA e Corpo de Bombeiros realizaram uma reunião com a diretoria do Hospital de Cirurgia. A unidade está com algumas irregularidades. O diretor do Hospital de Cirurgia alegou na reunião com o Corpo de Bombeiros, Energiza, CREA e Defesa Civil que a unidade não tinha dinheiro para a construção de uma nova subestação, nem para a revisão da parte elétrica. Em 2014, o gerente de medição e combate a perdas da Energiza fez uma vistoria no hospital e constatou irregularidades. Tapumes de madeira junto com material elétrico, falta de disjuntor, falta de proteção, transformadores sem manutenção, uma outra série de irregularidades que foram apresentadas num laudo anexo a essa notificação que passamos para ele. Segundo a direção do Hospital de Cirurgia, foi apresentado à Energiza um novo plano para a construção da nova subestação de energia da unidade hospitalar e que depende agora da companhia elétrica a aprovação deste novo projeto. Nós já concebemos um novo projeto, já apresentamos a Energiza no dia 10 de janeiro. Estamos aguardando que a Energiza se posicione favoravelmente para que a gente possa, de fato, dar início à construção de uma nova subestação. Ficou acertado na mesma reunião que uma comissão de avaliação para combate a incêndio deverá ser montada no Hospital de Cirurgia. Para que a gente faça uma análise bem ampla, não só das condições elétricas de cirurgia, mas das outras condições de segurança contra incêndio e pânico e também das condições estruturais do hospital. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia também vai fiscalizar. Nós temos procurado, dentro da legislação, fazer essas fiscalizações em todo o sentido, principalmente naqueles empreendimentos que são bastante utilizados pela comunidade, pela sociedade.